Meus amigos do canal 20, meus amigos do programa Colunas de Luz, nós temos hoje o prazer nessa segunda parte do programa a entrevistar o palestrante Marcel Mariano, que aqui está colaborando conosco na 35ª Semana Espírita de Montes Claros. Marcel é professor de História, é também colaborador lá na Bahia, na área de juventude e também é médium e trabalha na Casa Espírita Casa do Caminho, que nós conhecemos tanto pela fama que chega até nós. Marcel é também professor de História e está aqui conosco hoje para nossa alegria e satisfação. Marcel, muito boa noite e que Deus te dê muita iluminação nessa palestra de hoje. Nós queremos saber, Marcelo, o tema hoje é moral, educação moral, a chave do progresso social. O que você tem assim para resumir para os nossos telespectadores a respeito? Queremos inicialmente cumprimentar todos os telespectadores da TV 20, do programa Canal de Luz e também agradecer o nobre convite dos Espíritas de Montes Claros. A proposta da noite é desafiadora porque nos compete fazer uma análise da educação moral e como ela pode contribuir para o progresso social. No momento em que se espalha na terra as redes sociais e a internet faculta-nos nos aproximar uns dos outros pelas vias da TV, do rádio e também da rede mundial de computadores, é fundamental investir na educação. Não na educação apenas de instrução, do conhecimento de livros, na inteligência. É fundamental investir no indivíduo para que ele tenha bons hábitos sociais. Então a nossa proposta esta noite vai ser analisar todo o espectro da educação, resgatar o seu sentido histórico e passar pelos grandes educadores da história. Não só desde Sócrates, atravessando Jesus, Frobel, Maria Montessori, Jean Comenius e outros que trabalharam para preparar uma nova geração no seu tempo. E o Espiritismo e ao Espiritismo compete preparar a geração para o novo momento que se avizinha da Terra, o planeta de regeneração, que irá contribuir para uma vida mais feliz, num orbe ainda caracterizado pela presença do mal, pela presença da perversidade, da violência, da agressividade de um modo geral. Todos nós temos que trabalhar, portanto, por uma sociedade mais pacífica e somente a educação será a ferramenta capaz de nos dar essa resposta. Marcel, nós sabemos que você faz um trabalho também colaborando com a juventude lá na Bahia e que você colabora, inclusive, com os órgãos oficiais que preçam assistências à infância e à juventude. Como é que é esse trabalho? Qual a orientação que você coloca? É uma orientação cristã, espírita? Exatamente. Há cerca de 21 anos, eu tive a honra de passar a fazer parte do Poder Judiciário da Bahia colaborando com a Vara da Infância e da Juventude de Salvador. Atualmente, estou no Tribunal de Justiça assessorando o mesmo juiz, hora desembargador daquela Corte e de Justiça. Mas fora desse âmbito profissional, eu me dedico sempre à infância e à juventude, porque colaboro com os encontros de juventude patrocinados pela Federação Espírita do Estado da Bahia e, vez por outra, colabora com a juventude espírita mais antiga do Estado da Bahia, que é a GENA, Juventude Espírita Nina Arueira, que funciona dentro do Centro Espírita Caminho da Redenção, a casa fundada por tio Nilson e Divaldo Pereira Franco. Então, essa juventude tem quase 70 anos no Estado da Bahia e é em homenagem àquele grande vulto de Nina Arueira, que viveu em Campo dos Goitacazes, no Estado do Rio de Janeiro, e morreu ainda adolescente, sendo uma adolescente inspiradora do trabalho no bem, sobretudo voltado para a infância e juventude. Viajamos por diversos estados, sempre participando de encontros, quando nos convidam e a agenda nos permite, de encontros de mocidade, para conversar com o jovem e com a criança, orientando para o bem, como propôs o Espírito Estevam, através da mediunidade cristalina de Júlio César Grande Ribeiro. Qual é o tema desse seminário, qual é a ênfase que você vai dar nesse seminário? Nós somos convidados para amanhã à tarde, entre 14h30 e 17h, estarmos reunidos com jovens espíritas de Montes Claros para discutirmos o jovem e a transição planetária, porque o jovem está vivendo um momento de grave turbulência. Ele precisa de uma boa orientação para não cair no abismo das drogas, no suicídio, na eutanásia, no aborto, na prática da agressividade social. E estão reencarnando na Terra, graças a Deus, espíritos de alto coturno evolutivo, entidades oriundas de Alcione, da constelação do Cocheiro, do Touro. São espíritos altamente evoluídos que não fizeram sua evolução na Terra, mas a convite de Jesus vem se reencarnar na Terra para ajudar o progresso da Terra. Como é que nós vamos lidar com esses jovens se eles se reencarnarem em nossas famílias? Inclusive, parece que está vindo também espíritos da constelação de Alcione, do planeta do Sol Alcione, que está já reencarnando aqui na Terra, espíritos mais evoluídos. Exatamente. Essas informações são oriundas da Lavra Mediúnica de Divaldo, através do espírito Manuel Filomeno Batista de Miranda. E, portanto, isso vai ser tema amanhã, em que nós vamos expor durante uma hora para os jovens a transição planetária e vamos abrir uma hora e meia para a interatividade, com perguntas e respostas. Você também trabalha como médium. Qual é a especialidade mediúnica sua? Psicofonia, psicografia ou você pratica outros tipos de especialidades mediúnicas? Tenho atuado na área da mediunidade há mais de 35 anos e, atualmente, estou dedicado ao trabalho da psicografia. Estou psicografando o sexto livro do Espírito Marta e estou também atuando através da psicofonia, onde uma vez por semana, numa média única dentro da Federação Espírita do Estado da Bahia, eu dou meu contributo para auxiliar as entidades infelizes e sofredoras do mais além, em atividade que muito me enriquece de aprendizado e de luz. Ô Marcel, nosso tempo é sempre curto e nós queremos agradecer a sua entrevista e, principalmente, a sua presença que vai trazer muitas luzes para todos nós. Queremos agradecer, não somente em nome da VINTV que nós aqui representamos com o programa Espírita Colunas de Luz, mas também por todos os Montescares e Espíritas Montescares que aqui estão na 35ª Semana Espírita. Nossos votos cordiais de muita paz, nossa gratidão ao nobre entrevistador, muito digno e generoso, os nossos votos a todos os telespectadores e a nossa profunda gratidão por retornar a Montes Claros para participar da abertura da Semana Espírita, acreditando que quando uma Semana Espírita é bem aberta, ela começa bem, ela termina melhor ainda. Muito obrigado a todos. E assim, meus queridos telespectadores, nós terminamos essa entrevista e vamos passar para o terceiro bloco deste programa, onde estaremos respondendo perguntas dos nossos telespectadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto